O povo cê se cansa Tá provado quem espera nunca alcança Venha meu amigo Basta como eu digo Venha meu amigo Brinque com meu fogo Venha meu amigo Brinque com meu fogo Espere sentado Vem que come o fogo Brinque com meu fogo Brinque com meu fogo Brinque com meu fogo